Fala galera, bem-vindo ao canal Leo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Hoje irei abrir três envelopes, três encomendas que eu recebi para vocês. Vamos ver juntos o que veio, conferir e mais alguns itens para a coleção. Algumas coisas foram trocas, outras foram compras e bora ver então o que chegou para a gente. Se você é daquele tipo de pessoa que gosta muito de coleções de álbuns e figurinhas, você está no canal certo. Canal Leo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Não deixe de se inscrever no canal, ligar os sininhos de notificações para receber as mensagens de novos vídeos, curtir, compartilhar. Se você gostar do conteúdo, mas o conteúdo é sempre construtivo aqui, você não perde nada, você só conhece ou revê coisas novas. Então bora para o que interessa, bora abrir as encomendas recebidas aqui. Esse daqui foi de Minas Gerais, foi o que eu recebi de Minas Gerais, se eu não salvo o engano né, mas eu acho que é sim. Vou rasgar com cuidado para aproveitar esse papel para enviar também, assim eu não preciso ficar gastando e a natureza agradece. Com cuidado, estamos abrindo. Eu vou tirar essas de baixo aqui, depois a gente abre elas. Uma por vez, ou todas, vou abrir todas. Eu vou ligar aí o esquema do Alvin Os Esquilos. Ligando o esquema do Alvin Os Esquilos, o processo fica muito mais rápido e assim eu consigo deixar o vídeo menos chato. Eu recebi esse envelope demais, parece um pastel. Parece um pastel. Parece um pastel, meu. Seguido meu amigo Lucas, não sei se você quiser ser, eu vou abrir fora aqui, não vou fazer. Caca. Muito bem embalado, diga se de passagem. O legal é que a embalagem vem, vem bem, a embalagem vem com a bolha para proteger. Sensacional, com cuidado da galera aí ao mandar as coisas. Mais um aqui, esse é de um amigo que eu já comprei várias coisas, já mostrei até aqui no vídeo. E é do Douglas, o Douglas que me mandou para a ativinha da Copa de 94, que eu já cortei desde lá. Bom, o Alvin Os Esquilos também. Bom, tá indo no modo rápido, né, porque tá no modo Alvin Os Esquilos. Maravilha. Aberto, vamos lá. Vamos começar por esse, que foi do Daniel. Daniel de Santa Efigênia, Belo Horizonte. Daniel de Belo Horizonte, BH Mineiro. Me mandou esta encomenda maravilhinda. Deixar para lá. Vamos ver o que veio aqui. São álbuns. Se eu posso adiantar aqui, já dá para ver a bundinha aqui. São, realmente são álbuns. Isso aqui, deixa eu ver se veio alguma surpresa aqui. Nenhuma surpresa, pode jogar fora. Álbuns do Campeonato Brasileiro. Álbum do Atlético Mineiro. Galera de BH lá, recebendo aí o álbum de Atlético Mineiro. Mais um álbum do Atlético Mineiro. Um álbum do São Paulo. Mais um álbum do São Paulo. E mais um álbum do São Paulo. Veio três álbuns do São Paulo. E dois álbuns do Atlético Mineiro. Topzera, hein? Vou deixar de lado aqui. Vamos ver o que eu recebi aqui. Esse daqui foi do Lucas Magon. Lucas Magon de São Bernardo do Campos. Aqui de São Paulo. Lucas, que a gente troca ideia aí, já há algum tempinho. A gente acabou fazendo uma troca. Na verdade, ele comprou, acho que um álbum... Isso, ele comprou um álbum de 2006, meu. E aí ele queria umas figurinhas também. Eu falei, cara, você tem figurinhas aí? Eu também tenho aqui, vamos trocar. E a gente fez uma troca. As coisas dele já chegaram lá também. E vamos ver o que veio aqui. São figurinhas... Eu não lembro os anos que veio. Veio 2006 e 2010. Não sei se veio de 2018 também. Mas são figurinhas que eu tenho menos. Bom, essas são figurinhas de 2010, ó. 2010 da França. O Silibre do Uruguai. Paraguai, Austrália, Coreia, África do Sul, Japão, Itália. Figurinhas de 2010. Deu bastantinho, hein? Esse time aqui da Eslovênia é difícil, cara. Tem bastante figurinha. Pelo menos pra mim é difícil. O Schneider também é uma figurinha um pouco difícil. Pra mim, né? Às vezes pro cara não era. Ele tinha repetido lá. Então aqui fechou 2010. Aí 2000... Ah, tem brilhante aqui de 2010. Veio uma brilhante do Brasil. De 2010. Essas são figurinhas de 2006 já, galera. A Holanda vai pra minha coleção. Tá faltando... Eu acho que só falta uma da Holanda. Eu tô fazendo um set completo de todas as brilhantes. Deixa eu ver se ela é nacional. Ela é nacional. Então ela vai pra minha coleção. Eu acho que só faltava ela. Número 3. Que é no comecinho lá do Aldo de 2006. E aí aqui, jogadores comuns. Veio o Vieri. Portugal. Irã. Costa Rica. Sissinho. Sissinho. Sissinho também vai pra minha coleção. Nacional. Sissinho vai pra minha coleção. Tá faltando. Eu tô fazendo também uma coleção só dos jogadores da seleção brasileira. Ainda faltam alguns. Jogador do Japão. Mais um de Portugal. Do Irã. Um estádio. Top. Gana. Um jogador da Itália. Camoranesi. 330. Jogadores da Suíça. Suécia. E Paraguai. Muito sensacional. Muito top. Cara, particularmente. Eu gosto pra caramba das figurinhas de 2006. Por quê? Não sei, cara. O álbum. Eu acho o álbum muito bonito. E eu gosto pra caramba. É uma coleção que tá ficando difícil já de fazer, cara. E por último e não menos importante. Esse kit aqui, ó. De álbuns e figurinhas. Que eu recebi do Douglas. Também sempre muito bem embalado. Figurinhas do Douglas. E aí, essa coleção do Douglas aqui que eu comprei, na verdade, eu comprei porque tem um garotinho aqui na cidade que ele gosta bastante de álbuns e figurinhas. E aí, como eu comprei, vocês viram o vídeo já que eu fiz de 4 mil e poucas figurinhas. Tem um monte de figurinha, só que não tem álbum, né? Então, o Douglas tava vendendo alguns álbuns. Aí, eu pedi pra ele. Pedi não, né? Ele me vendeu alguns álbuns. Um precinho muito legal, muito camarada. Então, veio aqui. Vamos ver. Veio o Campeonato Brasileiro de 2017. Que aí, eu tenho as figurinhas. Não tenho todas, mas tenho bastante. Então, vai dar pro garoto brincar pra caramba. Esse álbum de 2017. E o Douglas mandou algumas figurinhas também. Então, vai juntar com as minhas. Vamos fazer um bem bolado. E vai dar pra brincar bastante. Então, veio algumas figurinhas, aquelas que vinham no meio. Desses encartes que vêm de grátis. E veio também algumas soltas aqui, algumas sortidas. E o álbum zeradinho do Campeonato Brasileiro de 2017. Então, esse não vai pra minha coleção. Bacana, né? Vou deixar as figurinhas aqui no meio. Mais um álbum que veio aí do Douglas. É o álbum de 2018. Esse álbum. Que no nosso sorteio, sorteio não. No nosso enquete lá. Álbum de 2018. Foi eleito aí o segundo álbum da capa mais bonita de todos os tempos. Então, aqui. 2018. O álbum zeradinho também. Só aqui. Mais álbum. Esse álbum de 2018. Acho que vinha a figurinha no álbum de 2018. Se eu não me engano. Acho que deve estar aqui, então. Brasileiro. Esse é 2015. Esse é 2018, ó. Essas daqui são as figurinhas do 2018. Opa! Baquei aqui na câmera. Então, essas são as figurinhas do 2018. E essas são as figurinhas do 2015. Que é mais um álbum aí que eu consegui com meu amigo Douglas. Douglas Douglas, que é de Jundiaí também. Galera de Jundiaí é Feren. Álbum de 2015. Com as figurinhas de 2015. Algumas figurinhas. E aí eu vou juntar com as minhas que eu tenho lá. E vai dar bastante, hein? E esse álbum aqui, ele fez questão de me mandar de presente. Ele falou, Léo, deixa que eu mando... Eu vou mandar um brinde pra você aí também. Você vai comprar esses três álbuns. Eu vou mandar mais um pra você. E aí ele me mandou esse presente, então. Que é o álbum do Homem-Aranha. Álbum da Panini. E veio também algumas figurinhas. Eu tenho... Eu tenho esse álbum. Já tenho. Eu tenho esse. Esse daqui é o de... Deixa eu ver o ano. Olha só. Da hora. Bem da hora. Esse álbum aqui é de... Esse álbum aqui é de 2015. Então, ó. Álbum do Homem-Aranha. Qualquer dia eu faço um vídeo aí mostrando o meu álbum do Homem-Aranha. Tem um encarte no meio também. Figurinhas. Figurinhas aí cortadas. Bacana. Álbum de 2015 do Homem-Aranha. E ele mandou algumas figurinhas também pra serem coladas. Fechou? Então. Peguei aí três álbuns do Campeonato Brasileiro. Com o meu amigo Douglas. E... Ele me mandou aí de brinde um Homem-Aranha. Peguei também as figurinhas com o meu amigo Lucas de São Bernardo. Lucas de São Bernardo. Caraca, mano. Balançou tudo aqui. Mandou as figurinhas. 2010, 2006. Nenhuma troca. E os álbuns também do BR, do Atlético Mineiro e do São Paulo aí do BR 2020. Então é isso. Vídeo de hoje foi esse. Abrindo algumas encomendas que eu recebi aí nos últimos dias. Espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado aí essa minha experiência, essa minha vivência do dia a dia de abrir as encomendas. E é isso. Beleza? Vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, Daniel, lá de Minas Gerais. Muito obrigado, Lucas. A gente vai se falando por aí. Beleza? Muito obrigado. E fui!